Calan, não faz isso com a sua mão Aquele que pegou na minha cabeça E a menopausa, pra menopausa, vai cheirar É assim, dá vontade de chorar, sabe? Ah, imagina que eu tô salada Salada, hein, gente? Olha quanta coisa linda Arroz, feijoada You wanna get big? Olha, gente, me deixa pra comer Bem feito pra quem... Pensa como isso vai ficar bom, hein? Pensa como isso vai ficar bom I lose my breath whenever I see you You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you Till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day You set my world on fire Bom dia, gente Com a braveza dos patinhos, ó Tão todos resmungando, ó Acho que eles tão bravinhos hoje, gente Ou estão conversando entre eles, né? Gente, eu não sei, mas eu acho que quem tá vindo ali é o Cauã É ele mesmo que eu enxergo direito Olha lá, gente, se liga Vou fingir que não conheço, ó Fica vendo, ó Passar do lado, ó Vou fingir que não conheço Mãe, não faz isso com a sua mãe Calma, não faz isso com a sua mãe A gente que não conhece Olha, gente Nem a gente que não me conhece Olha Ai, gente Olha Eu tô triste Eu vou chorar Olha que lindo, gente Esse bicho Aquele que pegou na minha cabeça duas vezes Ele só não pode me ver Porque eles gostam da minha cabeça Mas olha como ele é lindo, gente Olha É muito bonito Bom dia, gente Bom dia Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Terça-feira hoje E sim, gente Eu estou de moletom Porque deu uma esfriada aqui Hoje nem tanto, né? Mas ontem, gente Tava super gelado Amanhã super gelada Eu saí com esse moletom Que é do meu filho Que eu não tenho Hoje Tava friozinho Eu falei, eu vou Porque eu não gosto de ficar passando frio, né? Quero dar uma suadinha E até que saiu um solzinho Aqui ontem não tava sol Ontem tava sol Friozinho Mas tá gostoso, gente Tá bem gostoso Começando aqui, né? O outono a chegar devagar Que aqui na Flórida demora, viu, gente? Pra pegar no trampo Mas é isso, meninas Vou compartilhar esse vídeo de hoje com vocês Mais um dia na minha rotina, gente Apenas sobre isso vai ser o vídeo Um dia na minha vida Na vida da Tia Rê Nesta jovem senhora de 40 anos Que tá sofrendo, gente Ai, vamos recapitular aí Vou atualizar vocês Ontem, meninas Cochilo ontem à tarde Aí eu fui pra academia no final do dia Fiz um treino de superiores Aqui o treino foi bom Foi ótimo Rendeu Não foi um treino assim, sabe? Maluco Foi um treino mais básico Mais de boa Fiz um cardiozinho depois Só que, gente Essa noite Eu simplesmente não dormi nada Nossa, gente Eu tô assim O pó da rabiola O pó, gente O pó Você sabe que na pré-menopausa Menopausa, gente O principal aí de tudo Eu vou dizer que Além da alimentação É o sono, gente O sono é o principal Porque se você não dorme, gente No outro dia A gente não funciona pra nada A nossa cabeça não funciona direito Nada funciona direito Enfim, gente É isso Atualizando vocês Não dormir à noite mesmo Só me mexer à noite A noite inteira Foi muito ruim minha noite Horrível Mas acordei Não corri Não estou correndo esses dias Tô só caminhando E hoje Temos novidades Na verdade Não temos novidades Temos trabalho do meu marido Vamos fazer outra churrascaria hoje Tá? Então Fiquem aqui comigo Vou mostrar tudo pra vocês Isso aí vai ser o bônus Do dia que vocês vão ver Que vai ser esse trabalho Nessa churrascaria Que também chama Fogo de chão No Brasil tem várias unidades também Eles chamaram nós E além disso Eu vou mostrar minha rotina toda Pra vocês, gente Tá tudo normal Vai ter treino Eu não sei como, gente Eu vou ter que ir pra academia Na verdade eu não tenho muita opção Porque da academia A gente já vai direto pra churrascaria Então eu tenho que ir, entendeu? Deus vai me dar força hoje Gente, não é fácil Não é fácil Eu não sei você aí Quem tá na pré-menopausa Na menopausa Que se passa pelo que eu passo, gente Comenta aí quem passa E vocês meninas Jovens Se cuidem Por favor Cuidem da alimentação de vocês Deem importância ao sono de vocês Não passem noites na rua Na balada Não tô dizendo pra não curtir a vida Não é isso, gente Tudo tem a sua fase, né? Mas deem importância, gente Deem valor aí no sono de vocês Cuidem dos hormônios de vocês Desde cedo Se você tem um plano de saúde Você pode ir ao médico Vai Cuide dos seus hormônios Da sua alimentação Do seu sono Como eu falei Faça atividade física A gente também é fundamental E é isso, gente Fica aí meu conselho Conselho dessa tia recansada Pra vocês E é isso Tô chegando aqui no apartamento E vou fazer aquele suquinho verde Esperto Maravilhoso Que melhora o meu dia Logo de cara Bom, meninas Estou aqui de meia ainda Nessa paz maravilhosa Aqui Pra mim Curtir o meu suquinho verde A minha amiga Rose Ela tinha perguntado Ela deixou uma pergunta Em algum dos vídeos Sobre esse multivitamínio Que eu uso no meu suco verde Eu falei pra ela Que não tem aí no Brasil Gente Isso é uma marca Que mandou pro meu marido É aqui nos Estados Unidos Chama Next Level A marca Eu tenho certeza absoluta Que eles não tem no Brasil Porque é uma marca pequena Mas eu encontrei um produto Muito similar Aqui no Amazon Aí do Brasil Muito similar Gente Tem quase tudo mesmo Que tem nesse produto Que eu uso Eu vou deixar o link Pra vocês Aqui na descrição do vídeo Vocês vão lá E comprem com esse link Porque vocês vão me ajudar É da minha conta de afiliadas Da Amazon Aí do Brasil E se vocês compram Eu ganho uma porcentagem Então vou deixar pra vocês O link Aqui na descrição do vídeo Vocês vão lá Clicam Vejam o produto Eu acho que vale super a pena Me parece ser um ótimo produto Tá gente Eu jamais vou divulgar Vou aqui Recomendar pra vocês Algum produto Que não pareça ser bom Tá E é isso Vou tomar um banho agora E vou me preparar Pra fazer a primeira refeição Então eu tô fazendo agora Quase 14 horas de jejum Eu não tô Estendendo muito jejum Esses dias Devido a eu estar fraca Tá Como meus hormônios Não estão bons Eu tô me sentindo mais fraca Não estou fazendo jejum longos Tá Estou respeitando o meu corpo Então vou tomar um banho E já já faço a primeira refeição E mostro pra vocês Fim do que você E agora E agora Basta E agora 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E assim, gente, que atrapalha os nossos hormônios, são os Hormones Disruptors. Ah, eu não sei como é que eu falo isso em português. É... Que eles acabam com os nossos hormônios coisas no plástico, no ar, na água que você bebe. Então, assim, gente, infelizmente, essa é a realidade de hoje, tá? Então, converse com o seu marido que você pode entrar e começar o seu climatério sobre a menopausa muito cedo, tá? Outra coisa, a intensidade dos sintomas, gente, varia de pessoa pra pessoa. Eu falei isso em outro vídeo pra vocês, até a moça comentou assim, ai, eu me sinto super bem, não sinto nada, que bom, gente, amei, eu fico super feliz. E admiro essas mulheres que não sentem nada, mas como eu falei, é muito individual. Cada mulher é uma mulher, gente, não dá pra gente se comparar umas com as outras em relação a nada, tá? Em relação ao corpo, temos o shape uma da outra, em relação à forma que a gente reage, em relação às coisas, os nossos hormônios, nossos sintomas, cada pessoa é uma pessoa, certo? Outra coisa, que eu falei pra vocês agora, não temos como prever o nosso amanhã. Como eu falei, a gente pode acordar bem, como pode acordar se sentindo um cocô, né? Que foi o que aconteceu comigo ontem. E hoje também que eu não dormi. E também que existe tratamento, existe tratamento pra menopausa, sim, mas falta bons profissionais, tá? Principalmente pra você que depende da rede pública. Isso tá aqui, você clica no post dela. Que cuidar da menopausa, gente, tem um custo e não é barato. E realmente não é. E é por esse motivo também que eu tô sofrendo, gente. Nesse momento eu não tenho condições de procurar um médico. Então eu tô sofrendo. Então assim, gente, eu entendo vocês, gente, assim, sabe? Eu fico super triste pensando assim. É muito triste as pessoas que não têm condições, gente, de cuidar. Falei isso hoje mesmo pro meu marido. Falei, meu, a pessoa que não tem mesmo condições, tem condições ruins, Deve ser muito triste, sabe? Porque a pessoa, a mulher sofre, gente. A mulher sofre. Eu fico imaginando essas mulheres que trabalham fora, gente. Porque as empresas não estão preparadas pra isso. Eles não levam isso a sério. Você fala assim pro seu chefe. Ah, eu tô na pré-menopausa, tô na menopausa, eu não tô me sentindo bem. Meus hormônios não estão bons. Hoje eu não dormi, não tive uma noite boa. Eles não vão entender, eles não querem nem saber. Essa é a realidade, entendeu? Então o que eu falo é assim, gente, vamos fazer o que tá ao nosso alcance, nas nossas mãos, tá? Que é priorizar o sono, cuidar da alimentação, ter uma alimentação saudável, Evitar o máximo industrializados, açúcar, álcool, tá? E se exercitar, gente. Isso é o mínimo que a gente pode fazer na nossa casa, que está no nosso poder, nas nossas mãos, tá? Outra coisa muito legal, que não adianta, fala assim pro seu marido, não adianta trocar de mulher, tá? Porque a outra também vai passar na menopausa, a não ser que ele passe a vida inteira trocando de mulher. Como eu conheço muitos homens por aí que fazem isso, né? Ela sempre fica uma novinha, daqui a pouco troca por outra. Porque ele sabe que eventualmente vai chegar e tem homem que não aguenta o tranco, entendeu? Então avisa assim seu marido, que ele vai ter que ter, ó, pra bancar as novinha, Porque eventualmente ela vai chegar na menopausa, tá? Avisa eles aí. É, e que o papel do homem é importantíssimo nessa fase, tá? O papel do homem é importante porque é importante que ele entenda a mulher, gente. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o homem não entende, gente, o casamento acaba. O casamento acaba porque não é fácil, gente. Não é uma coisa assim que, ah não, ah não, mas eu me controlo. Eu vou escolher que eu vou ficar bem. Desculpa, amiga. Não é assim que funciona. Os nossos hormônios, eles têm um controle muito grande sobre o nosso humor. Sobre o nosso bem-estar, como a gente se sente. O nosso sono. E eu falei, gente, se você não dorme bem, não adianta você achar que você vai controlar, que você não vai conseguir controlar. Você fica num aborrecimento, você fica tão estressada. Um estresse tão grande que você não consegue dar conta das coisas, nem dar conta de você mesma. Então, assim, gente, não vamos romantizar a pré-menopausa e a menopausa. Porque é muito sério. Tem que ser cuidado com carinho. A gente tem que ter amor por nós mesmas. E cuidar da gente com carinho nesse período, tá? E é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas aí. E já vai conversar com seu marido. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ida e depois ainda tem a volta, né? Mas tá bom, gente. Vamos com fé, vamos que vamos, que daqui a pouco eu estou aqui dirigindo meu carrão, mostrando pra vocês. Tô brincando, gente, não é carrão, não. Eu tenho uns carros, uns sonhos de consumo aí de carro, mas agora eu só queria ter um meio de transporte, gente, só isso. Pra começar, já, nossa, ia ficar no céu, gente. Mas é isso, bora que bora e vamos que vamos. Cá estamos eu e o Fernando. Ó, estou de legging e blusa e tênis. Gente, é o que dá pra ir andando. Não quer dizer que vou andando e que não posso me arrumar, não é? Estou maquiada, coloquei um brinco, passei um glass. É isso, gente, é isso. Vamos rir pra não chorar. E a caminhada vai ser longa. A gente que lute porque tá sol, gente. Tudo que eu não queria. Mas enfim, eu prendi o cabelo porque, né, vou andar. Pode ser que dê uma assoladinha. Esperamos que não, mas é isso, meninas. Vamos que vamos. E a hora que chegar lá eu mostro tudo pra vocês. Olha que lindo esse lago, gente. Olha. Os patinhos, olha lá. Lá do outro lado, ó. Tem os patinhos, ó. Seguimos aqui, meninas. Nossa, tô morrendo. Minhas pernas. Estamos aqui já na roda gigante. E falta exatamente sete minutos pra chegar na churrascaria. O Fernando está... Olha as costas dele, gente. Molhada. Olha, meninas, chegamos. Chegamos. Graças a Deus. Em nome de Jesus, nós chegamos. Agora vamos tirar a barriguinha da miséria. Transformação da gata, gente. Soltou o cabelo, virou outra pessoa. Mal imagino que eu tô suada. O importante é que eu estou aqui, ó, gente. Não perdemos a pose e vamos fazer o que tem que ser feito. A vida é assim, gente. Dá um pra chorar, você sorrir, ó. Envota a cabeça, bola pra frente. Olha que bonito aqui, gente. É muito chique aqui, gente. É muito mais chique do que aquele outro que a gente foi. Olha. Olha a chiqueza disso aqui, ó. Aqui, meninas. Olha só. Não vejo a hora, gente. Vou me acabar nesse buffet de salada, hein, gente. Olha quanta coisa linda. Vou me servir já, já, ó. Ali são os quentes, ó. Não sei o que tem. Mas eu já vou me servir das saladas. Olha isso, gente. A riqueza desse prato, gente. Eu peguei salada de tabule de quinoa. Olha só. Coloquei queijo feta em cima. Coloquei o molho ranch. Peguei aqui beterraba. Berinjela grelhada. Adoro, gente. Pepino. Esse tomate caprese aqui, que é com mussarela em cima e manjericão. E é pasta de grão de bico, ó. Que delícia. Olha, gente. Olha isso, meninas. Ele vai abrir o vinho pra nós. É o vinho da casa. Já já eles vão trazer as carnes. Tomando vinhozinho, gente. Só um pouquinho. É o vinho da casa. 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 Pelo menos, hoje é só o vinho porno. Não é aquela bebida cheia de açúcar, cheia de coisa, né? Que não faz bem. E eu quero mostrar pra vocês o pão de queijo, mas o meu marido tá comendo. Já já mostro pra vocês. Mesh potato. Mesh potato. Pore de batata. Pore de batata. Pore de batata. E banana frita. Banana grelhada. Uau, isso é bom. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Não quero provar isso. Olha que legal, gente. É queijo grelhado com mel. Olha que delícia. Olha lá, gente. O Fernando tá pegando arroz e feijão, ó. Olha lá. Olha como é bonito aqui, gente. É bem mais chiquezinho que o outro, né? Muito bonito. Peguei mais dois queijinhos com mel. Gente, isso aqui é bacon. Com açúcar mascavo. Vocês não têm noção do quanto isso é bom. Meninas, olha isso. O Fernando pegou... Ele tem que comer com colher, né? Olha lá. Ele pegou arroz, feijoada e farofa. Gente, eu vou comer só uma colherzinha pra matar as lomiga. Os americanos vão falar no vídeo. Eu comendo com colher. Vai mesmo. Bom, nós vamos matar a saudade de um arrozzinho. E o queijão? Não, não. Faz tempo que a gente não tem isso aqui. Verdade. Faz tempo. Faz uns dois anos. Não, um ano. É que a gente tava em Dubai. E antes de Dubai a gente tava no Canadá. Faz muito tempo que a gente não tem. Faz muito tempo. Viajando no seu domingo, né? Então... Mas eu tô amando também na Brasileira. Isso aqui é bom, né? Gente, olha isso. Aquele é um cheesecake com molho de açaí, gente. Ele tá jogando em cima. Uma calda de açaí. Isso aqui é brigadeirão, creme de papaya e petit gâteau. Mais uma dica aqui pra vocês. Quando vocês podem comer fora, peça um limão assim, ó. Chupa um limãozinho, ó. Que vai ajudar na sua digestão. Eu sempre faço isso quando tem, ó. Pronto. Já ajuda a começar a digerir a comida. E meus, ó. Petit gâteau. Vamos ver. Muito bom. Agora eu vou experimentar cheesecake e calda de açaí. Vamos ver, vamos ver. Tem brigadeiro também. Muito bom. Agora vamos ver o brigadeirão. Vamos ver, vamos ver. A calda de brigadeiro, né? Esse é o melhor. Ó, tem isso aqui também, papaya. You wanna get big? You wanna get big? Olha, gente, me entusiasmou comida. You gotta eat big. Não, eu quero... Muito big, mas eu não quero ficar big. Agora o creme de papaya, meninas, ó. Bom, né? Bom. Todos são bons, aprovadíssimo. É bom. Ó que bonito, gente, aqui à noite, ó, de ter roda gigante, ó. Legal. Shake, shake. Nossa, meninas, olha os olhos da bêbada. Não, não tô bêbada, não, gente. Eu tomei, faz mais ou menos ali o que eu tomei, o total foi uma tacinha de vinho. Não, chegou a uma taça. Foi meia taça de vinho. Mas tô cheia, né, gente? Não comi muito, mas comi um pouquinho de cada coisa. Assim, eu cheguei e já comi logo uma salada, né? Então, já tinha dado mexidinha na barriga. Carne eu não consigo comer muita, gente, carne. Carne eu consigo comer só uns três pedacinhos. Não sei, meu corpo não digere bem a carne vermelha. Quando é hambúrguer ainda tá ok. Agora, quando é carne assim, normal, o meu corpo não digere muito bem. Mas, enfim, gente, foi muito gostoso. Agora nós vamos andar e queimar. Olha lá, gente, terça-feira, ó, vida louca, ó, tudo cheio, ó. Rua cheia, mas é porque não tem como, né, gente? Aqui é muito turismo. Ai, meninas, estamos chegando. Graças a Deus. Ó, já estamos no lago. A gente tá embaçado. Já estamos no lago, no lagão. Tamo chegando. Bom, meninas, nós já estamos em casa, ó. Já tô de pijama. Isso aqui é o meu pijama. Tomei banho, pus o pijama, fiz meu skincare. E agora eu estou fazendo um chá que eu não recomendo que vocês tomem essa hora. E eu que não dormi ontem, né, gente? Vou tomar um chá verde, são nove horas da noite. Eu não vou dormir agora. Eu vou fazer um pouco de edição. Porque, gente, como é bom andar depois de comer assim, gente. É muito bom. Olha, eu super recomendo que vocês façam isso. Não precisa andar o quanto eu andei. A gente, eu andei uma hora. Porque foi o caminho, foi a distância de lá até aqui uma hora. Eu não tinha o que fazer. Eu tinha que vir andando. E... porque eu não podia gastar de Uber. Essa é a situação atual. Vocês sabem, gente. Eu sou super honesta, sincera. Já falei pra vocês que não vou ficar fazendo tipinho aqui de rica, não. Porque ninguém ainda está rica, entendeu? Mas estamos ricos de saúde. Então eu vou fazer... A água tá aqui fervendo. Vou fazer chá verde. Que é aquele mesmo que eu tomei à tarde. Aqui na caixinha ele fala... Cada saquinho ele pode variar. Pode ser que ele tenha de 25 a 50 miligramas de cafeína. Eu espero que seja 25 só. E o que eu vou adicionar, meninas? Eu cortei um pedacinho de gengibre, ó. Bem pequenininho. Eu vou cortar ele em fatinhas bem fininhas. E vou deixar dentro dessa água. Pra ele curtir junto com o meu chá verde. E eu tomar. Porque isso vai me ajudar mais ainda na minha digestão. Não tô ruim assim na digestão, né, gente? Porque eu andei uma hora. Mas é só assim. Porque é saudável mesmo, entendeu? Faz bem. Então é isso. Aí, meninas. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar... Programar pra fazer o jejum. Aqui naquele meu aplicativo. O resto tá embaçado, peraí. Eu acho que melhorou agora. É... Eu vou colocar aqui. Start fasting. Aí eu vou colocar o horário. Que eu parei de comer. Na verdade, gente, era umas 6h45. Mas eu vou arredondar para 7h da noite. Vou colocar que eu comecei o fasting às 7h. O jejum. Oh, meu Deus. Ah, tá certo. PM. 7h. 7h. 7h da noite. Pronto, meninas. Tá certo agora. Tá dizendo aqui. Olha, gente. Já faz 2h que eu comi. Porque o meu aqui, eu coloquei pra... Eu planejei pra fazer o fasting. O jejum de 17h. A janela 17h. Jejum. E 7h comendo. Mas, geralmente, eu nunca sigo isso aqui. Foi uma coisa que eu coloquei. Às vezes, eu faço mais. Eu faço menos. Mas, enfim. É isso aí. Começando o jejum. E eu tenho uma novidade pra vocês. Boa, eu acho. Não sei. Será que é boa? Vamos estender esse vlog. Será vlog 48h. Tá, gente? Porque assim, amanhã, eu mostro pra vocês o meu recomeço. Voltando ao foco. Como vai ser meu jejum amanhã. Quantas horas. E a minha rotina de amanhã também. Vou compartilhar com vocês. É isso. Agora eu vou fazer um pouco aqui de edição. Porque eu não vou conseguir dormir agora. Esperar curtir meu chazinho. E tomar um chazinho também. Bom dia, meninas. Quarta-feira. 8h50 agora, gente. Super tarde. Eu não acordei mais tarde, tá, gente? Vamos lá. O que aconteceu? Dormi mal. Dormi mal. Passei meio mal. Né, gente? Bem feito. Tomei vinho. Pois é, gente. Eu não posso. Falei pro meu marido hoje. Eu falei, olha, você tem que me ajudar. Me lembrar. Porque às vezes no calor do momento eu esqueço. Não posso mais, gente. Infelizmente, essa é a realidade da mulher dos 40. Não posso mais tomar álcool. Eu não comi tanto doce ontem, gente. Mas o álcool... Ai, é que ontem foi até gostoso, assim. Um momento aí, meu marido... Ontem foi um dia que o trabalho dele foi mais light, sabe? Eu achei legal que o pessoal daquele restaurante, eles deram um espaço, assim, pra nós, sabe? Meu marido poder ficar tranquilo, comer. Que sempre é difícil pro meu marido. Ele conseguir comer. Ele nunca come direito quando ele faz esses trabalhos. Ele come um monte. Mas pro vídeo. Não é uma coisa que ele enjoy, assim. Que ele aproveita. Tô falando em inglês. É... Mas, então, foi gostoso que tava só eu e ele. Então, ficou meio que fosse um date, assim, sabe? Foi a gente conseguir comer um pouco ali junto. Curtir um pouco junto. Foi legal. E foi um momento gostoso. Mas, é... Eu vou cortar o álcool de vez, gente. Eu sempre tenho que, assim, chegar num momento que... Eu não me sinto bem, que me faz mal. Eu falo, chega. Já deu, acabou. Então, assim. Esse é o momento. Acabei de falar pro meu marido agora. Eu ontem tava ouvindo um podcast de uma médica, gente. E ela falou. Ela falou. Por que muitas mulheres dos 40 falam assim. Ah, por que eu não consigo mais tomar meu vinho como eu tomava antes? Ela falou que, infelizmente, quando você chega nos 40, ela falou assim. O problema da mulher a partir dos 40 é... 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 É poor liver health. É poor liver function. Ela falou. Isso significa que a função do seu fígado é muito fraca, muito pobre. O seu fígado não metaboliza mais o álcool como metabolizava antes. Então, por esse motivo, que não cai mais bem aquela tacinha de vinho que você gostava, que te fazia bem antes de dormir, gente. Esquece. Infelizmente, isso é a realidade. E eu estou vivendo isso na pele. Quando eu ouço as médicas falando, eu falo. Caramba, é verdade. Então, já deu, gente. Eu vou cortar de vez o álcool, de vez. E o açúcar, pelo menos, por um tempo aí também. Eu vou sofrer um pouquinho agora no começo. Mas eu consigo, gente. Eu sempre consigo. E outra coisa, gente. Meu aniversário está chegando. Vou ser sincera pra vocês, gente. Você sabe como é que eu sou, assim, super grata a Deus por tudo na minha vida. Sou grata por estar aqui agora. Porque eu quis muito estar aqui de volta ao Orlando. Sou muito grata por ter um teto sobre a nossa cabeça nesse momento. Mas a minha vida não está fácil, gente. Então, assim, eu estou um pouco... Eu confesso que eu estou um pouco desanimada com o meu aniversário. Que vai ser dia 1º de novembro. Eu não estou animada. Até foi a minha mãe. Ah, eu não estou nem animada com o meu aniversário. Realmente, eu não estou por causa da minha situação financeira atual, tá, gente? Só isso. Mas assim, gente. Eu vou focar da saúde. Vou focar na gratidão pela minha saúde. Na gratidão pelo meu corpo. Na gratidão por eu estar viva. Projeto Renata 4.1. Projeto 41 anos, tá? E aí, vocês podem entrar comigo nesse desafio, gente. Nesse projeto 41 anos, tá bom? O que vocês acham? Comenta aí. Vocês acham legal lançar um desafio? Um desafio que eu falo assim, gente. Aqui no YouTube, nos meus vídeos, tá? É, pra gente se desafiar. Pra gente aí, juntas aí, ficar no foco aí. Junto comigo até o dia do meu aniversário. O que vocês acham? Comenta aí. Eu quero saber a opinião de vocês. E é isso. Eu acordei 7 horas, como eu falei. Mas eu fiquei um pouco com o meu marido na cama. E levantei, fiz minha oração. Fiz meu vacuos. E tá meio friozinho, tá um ventinho, meio fresquinho. Pensei, eu tô de blusa assim. E agora tô indo fazer minha caminhada mais tarde. Pensar, gente, que vai ter mais caminhadas daqui a pouco. Que a gente vai ter que passar num restaurante ali pro meu marido conversar com o gerente. É, pra talvez uma possível futura parceria. E é isso, gente. Vamos ver. Eu vou compartilhar com vocês essas minhas... Vai ter assim, 48 horas de vlog, de rotina. Vou compartilhar com vocês tudo que acontecer no meu dia de hoje. Vamos lá. Eu acabei de chegar, faz um tempinho, tomei um copão de água. E não tomei meu suco. E o rapaz que a gente meia as marmitas, quer vir pegar hoje mais cedo. A gente não esperava. Ainda a gente achava que ia ser pra amanhã. Então, antes de eu tomar banho, eu só deixei aqui o frango cozinhando. Pra fazer o salpicão. E vou deixar o arroz cozinhando também. E vou fazer agora o meu suquinho verde. Nossa, meninas. Fui no mercado e esqueci até de levar vocês. Não, eu não levei, mas esqueci de gravar. Gente, tá o osso, ó. Come. Tá vendo? Come. Bebe álcool. Tá vendo? É isso que acontece. Suja o fígado. Se mostra na sua pele, gente. É pra mim aprender. Se tem uma coisa que me deixa chateada, é a espinha. Então, em nome da espinha, vou parar de comer açúcar. E tomar álcool. E tomar álcool. E bebinho. E é isso. Comprei só uma meia dúzia de coisa que faltava aqui pra terminar a marmita. E vou terminar agora, que daqui a pouco o rapaz vem buscar. Aqui, meninas. O cardápio de hoje, ó. Arroz, como sempre. Está tão bom, meninas. Olha esse salpicão. Que cara maravilhosa. Estou devendo a receita pra vocês, né? Talvez eu deixe aí nos comentários, na descrição do vídeo. Vocês querem a receita ou não? Comenta aí. E aqui, ó. É salpicão de... É salada de atum. Isso aqui, tá? Isso aqui é salada de atum. E brócolis. Olha, gente. Que cardápio maravilhoso. É salada de atum. 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 Aqui, meninas. Marmitinhas prontas. Aqui as dele. Vocês viram aí mais ou menos. É pra ver um pouco, eu acho, as medidas, né? Na balança. Depois eu mudei a câmera de posição. E aqui os dela. Prontinho. Aqui, meninas. Já fiz a primeira refeição. Vou quebrar agora 17 horas de jejum. O de sempre, gente. Ovinho, ovinho, bolacha de arroz com cottage, banana com pasta de amendoim, cafezinho com leite. Gente, eu tô andando aqui, indo lá no... A gente tem um compromisso no restaurante, olha lá. A carinha tá no meio do... do lago, olha lá, gente. Será que ele vai pegar o jacaré? Bom, meninas, estamos aqui andando. Nossa, gente, que calor. Vou chegar lá toda suada com essa reunião. Ninguém merece. Mas tô aqui, ó. Mais um cardio. Vai ser o segundo cardio de hoje, porque a gente não vai treinar hoje. A gente tá cansado. A gente quer descansar um pouco. Mas, nós vamos caminhar, entendeu? E é isso, minha gente. Realidade, no momento, tá tudo bem. Pelo menos estamos saudáveis. Eu nunca vou conseguir gravar muito hoje, mas estou com 15 minutos no telefone. Mas eu vou tentar mostrar mais um pouquinho do meu dia pra vocês. Aqui, meninas. Acabamos de chegar do mercado. Agora a compra foi nossa, no mercado. Frango, iogurte. Estamos comprando esse, porque esse está... Comprar um leva outro de graça, gente. Aí vale muito a pena. Esse pão também que meu filho come. Gente, esse pão é maravilhoso. Eu só não como, gente. Pra não me incluir no meu dia a dia, é por causa do glúten. Senão eu comeria. Mas, qualquer dia, eu quero fazer um toast pra mim. É também comprar um leva outro de graça. Banana. Comprei. Comprei coca zero. Chocolatinho 70, pra fazer minha receitinha do iogurte. Que eu tô viciada. Sabonete. Adoçante, que estava sem. Nem tomei meu café hoje, gente. Já voltei pro café com adoçante, tá? Só pra vocês saberem. Já faz um bom tempo. É... Claras de ovos. Sal rosa. Vou já falar desse leite pra vocês. Esse aqui é o leite do meu filho. Que ele come o cereal dele. É sem lactose. O meu salsão. É... Uva passa. E ovos. Esse leite, gente. Olha que interessante. Ele é ovo de... Ele é... Ele é ovo. Ele é leite de banana. É banana milk. Ele é plant-based. Que seria vegano, né? E... Eu achei muito legal, gente. Eu quero muito experimentar. Ele é sem adição de açúcar. Ele tem o açúcar dele mesmo, né? Porque ele é feito com banana mesmo, gente. É sem leite. É leite de banana. Olha que legal. Ele tem 60 calorias a cada 230 ml. É muito pouquinho, gente. Porque o leite tem mais do que o dobro disso aí. E ele tem de total de açúcar 4 gramas. Achei bem... Diz que fica bom até com café, gente. Eu quero provar o meu banana latte. Eu quero provar o meu banana latte. Já tomei banho. E agora eu tô me sentindo super retida, gente. Bem feito. Bem feito pra quem comeu ontem, bebeu. Eu sempre faço comigo. Ué, tá sentindo retida? Bem feito. Pra aprender a não beber e não comer tranqueira. Entendeu? Mas é isso, gente. Segue o baile. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um chazinho verde. Como eu falei pra vocês, hoje não vai ter treino. Porque a gente quer tirar o dia pra descansar. Do treino, né? E a gente andou muito hoje, gente. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu vou olhar aqui no meu aplicativo. Do telefone que ele marca quantos passos eu dou por dia. E é isso. Preparar aqui meu chazinho. Terminar a edição do vídeo. Que é o vlog do final de semana. Que eu preciso deixar pra postar amanhã no canal. E eu não posso gravar muito porque meu tempo tá acabando o telefone. Bom, meninas. Agora são 5h38. Eu não comi mais nada. Nada. Era meio dia e meio que eu comi, né? Mesmo que eu andasse de não sentir fome. E eu não tô ainda com muita fome. Tô começando a ficar com um pouco de fome, gente. O meu intestino tá meio preso. Ai, gente. Só deu cagada essa comilança de ontem. Então, por isso chega. O que eu vou fazer agora? Me ajudar. Vou fazer um mingauzinho de aveia. Porque aveia tem fibras. E geralmente ajuda, entendeu? A dar uma limpada aí. Então, eu vou fazer um mingauzinho de aveia. E já mostro pra vocês. Bom, meninas. Eu vou fazer um mingauzinho aqui de aveia. E vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Eu já cortei meia banana. Que eu vou usar pra colocar em cima. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar mais ou menos... Deixa eu ver. Eu vou colocar pelo menos 30 gramas, gente, de aveia. Pra poder ver se vai mexer com esse intestino, entendeu? Eu gostaria muito de ter chia, gente. Tá me fazendo muita falta essa mingauzinho de chia, viu? Sementia de chia é vida, gente. Tá aí no banheiro. Vida, vida, vida. Se você tiver, use. Se não tiver, compre, tá? Eu vou colocar um saquinho de adoçante. Pra dar um gostinho, gente. Porque, assim, uma coisa também que eu não tenho, que sinto muita falta é proteína, gente. Eu adoro colocar o whey no mingau. Por isso que eu não tenho mais comido mingauzinho de aveia. Amo colocar o whey. Eu vou usar esse leitinho aqui de banana. Que eu já dei um golinho, gente, só pra você sentir o gosto. Ah, tem um gostinho bem suavezinho de banana. Bem suavezinho. Vou colocar mais ou menos, deixa eu ver, uns 65ml. Deixa eu ver se é o suficiente, mas acho que precisa ser um pouco mais. Vou colocar... Ah, gente, quase uns 100ml aí. Pra não ficar muito duro, né? Eu não quero que ele fique muito seco, sabe? Vou colocar... É... É, pra banana passa. Uva passa. Da onde eu tirei banana passa, eu não sei. Vou colocar 16 gramas de uva passa. Vou colocar canela. Amo canela, amo, 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 amo. Vou pôr no micro-ondas. E depois eu vou mostrar pra vocês o que eu vou pôr em cima. Bom, meninas, eu deixei 1 minuto e 15 no micro-ondas. Pra ficar nessa consistência aqui, ó. Aí vai do seu gosto também, ó. Tá assim, ó. Tá vendo? Ó. Aí vai do seu gosto. Você coloca... Faz aí o tempo pra ficar na consistência que você gosta. Aí eu vou... Pra não faltar proteína, porque já... Já não tem nada aqui de proteína, né? Quase. Vou adicionar iogurte em cima. Tá muito bueno. Vou colocar... Ah, gente. Pelo menos umas 100 gramas de iogurte pra ter alguma proteína decente. 100 gramas. Vou... Ah, primeiro, ó. Vou colocar dois quadradinhos de chocolate aqui na parte que tá quentinho. Que aí vai derreter o chocolate. Vou... É... Picar a banana. Nossa, gente. Pensa como isso vai ficar bom, hein? Dá pra ser aí uma sobremesa saudável. Aliás, isso aqui é uma refeição, né? Só faltou mesmo o whey. E... Vou colocar um pouquinho de mel em cima. Vamos ver quanto eu vou colocar de mel. Já falo pra vocês. Coloquei 15 gramas de mel. Tá, meninas? E é isso. Agora deixa eu mostrar pra vocês que é lindo. Olha essa lindeza, gente. Olha. Coisa linda. Imagina como isso tá bom. Bom, meninas. Agora são 9 horas da noite. E eu vim aqui apenas pra encerrar este vídeo. Este vlog. 48 horas comigo. 48 horas da minha rotina. Minhas, eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas se ficou meio chato hoje, meio parado. Acho que eu não gravei muito hoje, gente. Mas é que o dia hoje, não sei. Hoje foi um dia meio esquisito, sabe assim? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, meninas. Se vocês me amam, gostam do meu conteúdo, me deixem seu like. Comentam. Compartilha com as suas amigas pra elas conhecerem o meu canal. E ajudar essa comunidade linda que a gente tem aqui a crescer, tá bom? Se inscreve se você não é inscrita. E ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Um super beijo pra vocês e até o próximo. Tchau.